Hoje vamos trazer duas camisas da Finta, fabricadas e utilizadas pelo Juventus, entre 98 e 2000, mais ou menos por aí. Olá pessoal do Manta Juventino, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui é o Hamilton, trazendo mais camisas do Juventus para vocês conhecerem. A Finta, que é uma fabricante bem tradicional, que hoje está meio sumida aí no mercado, ela forneceu essa camisa aqui para o Juventus em 98, entrando no meio da série B que o Juventus disputava na época. Ela tem aqui algumas características bem interessantes aí, a gola com esses desenhos, uns detalhes. Dois logotipos da Finta aqui. E o curioso é que esses logotipos da Finta, eles eram antigos, né? A gente vê que aqui no peito é o outro emblema que a Finta passou a usar, que é o F, né? Antes era esse aqui, que é o redondo, com o louro aqui, né? As folhas de louro. Outra coisa interessante é que o símbolo do Juventus era o escudo antigo, né? Que foi usado na década de 80. Ele se destaca por esse formato aqui, essa curvinha aqui do J, que parece uma gotinha, né? Uma vírgula, e o tecido também traz uma trama aqui brilhante com um padrão que parece uns balõezinhos, né? Uns losangos aqui, toda a extensão dela. Também coisa bem típica dos anos 90, né? Esse tipo de tecido trabalhado dessa forma aí, que ele poderia ser brilhante, quente, que esquentava, que às vezes dava um mal cheiro, né? Aqui nas costas, nessa camisa aqui, na gola a gente vê que está escrito Finta, né? No número a mesma coisa, esse número tinha um sombreado aqui, um contorninho, parecia um sombreado. Também um desenho de número que a Finta utilizou muito nos anos 90 aí. Só que tem um detalhe, essa camisa aqui não foi usada há muito tempo não, porque logo a Finta ia fazer um modelo um pouquinho diferente. A gente vai ver agora as diferenças são bem poucas mesmo, é coisa de condicionador, de maluco. É coisa de manto juventil. Então a Finta fez uma outra camisa. Essa aqui foi vendida em lojas também. É uma camisa que é muito fácil de ser encontrada lá na Rua Javariz, sempre tem algum torcedor usando. O que ela tem de diferente com relação àquela primeira? Bom, para começar a gente já nota aqui que o distintivo está com um contorno bem mais grosso aqui, né? Aqui também o formato da letra também é diferente. O distintivo do clube também aparece aqui, no lugar do símbolo da Finta. E o tecido também tem um outro tipo de quadriculado, né? Dessa vez trazendo uma espécie de paralelogramo, no lugar daqueles losangos lá. Ah, outra coisa que a gente vê que aqui nós temos uma tinta mais emborrachada, né? Vamos ver agora nas costas. Aqui nas costas a gente vê que o número para começar aí perdeu aquela espécie de contorno aqui que tinha. Também uma tinta bem emborrachada aqui, né? Bem grossa. E outro detalhe, aqui na gola, perde aquela marca da finta e aparece no lugar o nome do clube aqui por extenso, bem grande. É engrenar aqui, bem bonito. É uma camisa que eu acho muito bonita, muito legal. A gente vê que aquela camisa anterior, talvez por isso ela é diferente, que ela foi uma camisa feita para ser usada em jogo, né? Então talvez para a loja já fez uma coisa mais caprichada. Se bem que o Juventus também usou em jogo essa camisa aqui, né? Então foi feita uma atualização, uma coisa mais personalizada, um produto mais caprichado, mais bem feito. E foi a camisa definitiva. Vamos juntar as duas para encerrar? Bom, e aqui estão as duas lado a lado, né? Para a gente resumir e conferir tudo aqui, aquilo que eu falei. Aqui na gola, símbolo da finta. Do outro lado, incentivo do Juventus. Aqui o escudo daquele padrão mais antigo. Aqui o escudo com as bordas mais grossas aqui, mais emborrachado. O padrão do tecido mais em losango, né? O que a gente chama de balãozinho, né? E aqui com um outro tipo de desenho. E nas costas, de um lado aqui, Juventus na gola. Do outro lado, finta na gola. E o formato do número também com suas diferenças, né? Essa camisa aqui da minha esquerda foi o primeiro modelo. E ela é de jogo. E um dos jogadores que usou essa camisa foi o Adil. E ele está nessa foto que você está vendo aí. Então essas foram as camisas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam aí de curtir, se gostaram, comentarem o que vocês acharam dessas camisas. Se vocês gostam, se vocês têm essas camisas, falem aí o que vocês acham desse modelo. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, né? Sigam a gente aí nas redes sociais e acompanhem a gente nos próximos vídeos do Manto Juventino com mais novidades e curiosidades do Juventus para vocês. Até mais!